Bem-vindos, a carreta do MSEU do Esporte, uma realização dama, o ERG, patrocínio da ENA Distribuição Rio, por meio da Lei de Incentivo Estadual de Esporte do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Esporte e Lazer. Eu sou a Bianca Dama, tenho uma honra de estar aqui, já estivemos aqui, e Cordeiro, é a cidade que nos recebeu e nos acolheu com muito amor e carinho. Ontem nós estivemos aqui com várias atividades, hoje também, mas eu gostaria de chamar para, junto comigo aqui, abriu oficialmente essa temporada em Cordeiro, de quinta a domingo, eu gostaria de chamar aqui o nosso querido prefeito, Leonan Melo Hansi. Melhorance? Se melhorar, estraga. Se melhorar, estraga com a primeira-dama, Daiane Júnior, que já experimentaram a carreta e tem coisa para falar para a gente. Eu gostaria também de chamar aqui o nosso querido vice-prefeito, Elvis, que não é o próximo, mas é o Elvis Mutti, não é isso? Mas ele comentou que vai cantar para a gente hoje, então, vamos ver, vamos ver. Eu gostaria também de chamar aqui o nosso querido representante do patrocinador do EMA do Esporte, nosso querido Edson, que está com a gente desde a primeira cidade. Edson, seja muito bem-vindo aqui, muito obrigada. Hugo e Romulo, sejam muito bem-vindos também, eu gostaria de chamar aqui o Hugo e Romulo, aqui da Enel. Sejam muito bem-vindos, o Hugo e Romulo, sejam bem-vindos aqui à abertura oficial da carreta do EMA do Esporte em Cordeiro. Eu gostaria de saudar também várias pessoas muito especiais que estão aqui. Eu gostaria, desde o início, né, prefeito, a Secretaria de Esporte, que nos acolheu com o nosso querido secretário, mas que aqui está o representante Dinho. Dinho, uma salva de palmas para o Dinho. Muito obrigada, participo aqui da nossa abertura, mas eu também queria saudar várias pessoas. Secretaria da Defesa Civil, Ailton, muito querido. Ailton, vem para cá também, Ailton. Defesa Civil, Paulo, Paulo Sérgio, o chefe de gabinete Gilberto Salomão, secretário de Turismo, Pablo Sérgio, a prefeitura em peso, apoiando o projeto. Secretaria de Meio Ambiente, o Paulo Araújo, que já até gravamos hoje aqui. Secretaria de Agricultura, o Anísio Coelho, do nosso querido Anísio. Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, Ricardo Alves Salles. E também gostaria de chamar aqui, para ficar junto com a gente, os nossos queridos atletas, que já prestigiaram o nosso evento hoje, trazendo várias medalhas. Isabela, Isabela Bernardo, primeira mulher, faixa preta de jiu-jitsu. Gente, eu não sei nem como é que ela consegue andar com tanto peso no peito. São muitas medalhas. Primeira mulher, faixa preta do jiu-jitsu, sabe de onde ela é? De cordeiro. De cordeiro. Eduardo Miranda, cadê o Eduardo, atleta de vôlei? Vem para cá, Eduardo, representando a nossa modalidade aqui. Mas também tem um que faz maratona nos cafés. Sabe quem é, prefeito? Marcos do Pedal. Chega aí, Marcos. Ele veio, ele veio nada mais nada menos do que uniformizado. Gente, é um prazer muito grande. Nós temos essa carreta aqui. Já é a terceira edição. Oito cidades foram escolhidas para essa terceira edição, 2023. Escolhidas pela Enel, que é o nosso patrocinador, o governo do estado. E Cordeiro foi escolhido, prefeito. Das 92 cidades, Cordeiro foi escolhido. E estaremos aqui a partir de hoje, até domingo, no Parque de Exposições. A gente está ao vivo aqui para todo mundo. Dizendo que é um prazer, porque a gente atende todas as crianças, todas as idades. É criança, é jovem, é adulto, é terceira idade, é pessoas com deficiência. A nossa carreta é acessível. Braile, legendas, audiodescrição, libras. Tudo isso está disponível também no portal do ermuseudosporte.com.br. Mais de 25 museus online. E aqui dentro, a gente traz a tecnologia para estimular a prática do esporte. Então, é uma ferramenta... Vocês estão escutando? É que lá dentro, lá dentro está muito animado. Tem uma escola lá dentro, mas aqui tem esgrima. E aí a parceria da Confederação Brasileira de Esgrima. Você vê a esgrima, você joga o jogo em 3D, você tem o museu da esgrima, a camisa do Pelé. Mas eu vou deixar as pessoas falarem, as pessoas que já experimentaram isso. Mas gostaria de passar a palavra para a Edson da Enel, que vai dar as palavras aqui de como é importante. E hoje, só para avisar, a Eco Enel, que também é um projeto da Enel, está aqui na carreta e inédito. Os primeiros 50 que vieram vão ganhar brinde do museu. Já fizemos hoje com a Rosana, que trouxe 15 quilos de óleo de cozinha. E teve 20 reais de desconto na conta de luz. Então, a Eco Enel está aqui junto com a carreta, mostrando que a gente também tem a pegada tecnológica. Porque dentro da carreta a gente gera energia, fazendo atividade física, para conscientizar o consumo sustentável. Então, Edson, muito obrigada pela parceria e pelo patrocínio da Enel, de confiar a esse projeto muito incrível. Obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, graças a Deus. Bom dia, vamos lá, vamos lá. Bom, dizer, está mais direcionada, que é o prefeito que representa todos os municípios aqui, que é uma satisfação mais uma vez a gente estar no município de Cordeiro, trazendo um evento, dessa vez um evento esportivo. Espero que todos vocês, toda a população, aproveite, porque lá dentro tem umas coisas muito interessantes, com certeza vocês vão gostar. Já tivemos atletas aqui, né? Ele, o Elvis, já tiveram uma disputa lá dentro. E aí o restante agora é com vocês, tá? E mais uma vez agradecer e dizer que é o seguinte, não basta só a gente pra ver energia, a gente tem que ter a responsabilidade social e atender o município com outras coisas também, tá? Um bom dia a todos. Obrigada, Inel, obrigado por essa parceria. Estamos aqui, então, recebidos, fomos recebidos com muito acolhimento pela prefeitura, com diversos secretários. Então, agradecer ao nosso prefeito Leonan por estar abrindo as portas e estar percebendo a importância de estar fazendo o esporte como transversal, né? Pra engajar e pra fomentar a atividade física, pras pessoas terem um estilo de vida fisicamente mais ativo e saudável e atletas que inspiram também as nossas crianças. Leonan, agora com você, o palco do Museu do Esporte é seu. Você que já ganhou, queremos saber os bastidores, entendeu? E quem ganhou, fala tudo pra gente. Bom dia, pessoal. Agradecer primeiramente a Enel, Edson, a você e toda a equipe de direção da Enel que está trazendo essa parceria aqui pra Cordeira. A gente sabe que são 92 municípios no estado e todo prefeito, toda cidade quer ter essa oportunidade de ter o evento na sua cidade e aí ficamos selecionados em oito cidades, tá? É um prazer, mais uma vez, estar tendo essa recepção da Enel acolhendo esse projeto. Como na exposição no passado, distribuímos 50 geladeiras trocando geladeira pra quem tinha geladeira muito antiga. Trouxe a nave Enel também aqui pra exposição. Então, a Enel vem prestigiando a cidade de Cordeira já desde 2021, quando a gente assumiu. Muito obrigado a todos vocês. Parabenizar a Bianca, toda a equipe do Museu, que está trazendo a carreta super bacana. As crianças vão aproveitar muito esses três dias, que a gente passe o boca a boca com os amigos, com a família, principalmente no fim de semana, porque hoje e amanhã as escolas vão estar trazendo os alunos aqui, através da equipe de direção que está aqui, que eu também parabenizo, e que a gente no sábado e domingo mantenha esse pique, trazendo a nossa família, convidando os nossos amigos. A gente sugeriu a Bianca que fosse aqui no parque, por esse motivo, que sábado e domingo é dia, das pessoas estarem aqui passeando, fazendo a sua caminhada, que aproveitem e vá conhecer a nave. Então, Dinho, vamos deixar sempre alguém aqui fora da equipe do esporte, convidando as pessoas para entrarem, para não ficar com vergonha, para conhecer, que é uma oportunidade única. O Elvis foi na remada ali comigo, não aguentou o pique dele, está sem fome, perdeu. E eu estou um pouquinho sem voz, que o Botafogo foi eliminado ontem na Fonato, torceu para o Botafogo, mas não teve jeito. Cheguei 4 horas da manhã em casa, se crente que ia dar certo, mas não deu. Então, assim é o esporte e assim é a vida, né? Então, que as nossas crianças possam aproveitar, usufruir muito o orgulho de estar aqui como prefeito, representando a todos, e mais uma vez, tendo um projeto tão especial. Então, Bianca, muito obrigado a você, a Ena, toda a equipe, ao Dinho, que está aqui representando o André Chupito, que é o nosso diretor de esporte também. Mandar um abraço para o Luiz Verring, também que está ali, que tem um projeto maravilhoso lá no Retiro, que é o Instituto Lealoura. Então, é um projeto importantíssimo, já está há dois anos também prestigiando os nossos alunos, e é gratuito, tem uniforme, tem bola, tudo direitinho lá na quadra. Então, parabéns também ao Luiz, a toda a equipe que está aqui. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe, e vamos aproveitar. Viva a Glória! Perfeito, eu posso cobrar um pouco agora, pedir para a primeira-dama falar, porque, na verdade, ela também experimentou, né? A Dayana, nossa primeira-dama, o que você fez, Dayana? A modalidade é esgrima, né? Eu não conhecia, mas vale a pena, ainda brinquei com ela ali, você já está praticando atividade física, né? E esporte é vida, né, gente? Tem que praticar mesmo, mas vale a pena, vale a pena, adorei participar da modalidade, tá bom? Obrigada, Dayana, é verdade, ela botou o óculos e lutou, jogou, como se estivesse fazendo na vida real. E lá dentro também você vê a própria roupa da esgrima, e vários atletas conversando com vocês. Em museudosportes.com.br, você que não é de cordeiro, mas que está querendo também ter acesso à carreta, entra lá, porque você pode navegar pela carreta online, você pode tirar foto com os atletas também, não é só aqui que a gente deixa o pessoal tirar foto, não. A gente fez isso justamente para que outras pessoas de outros municípios também pudessem ter essa oportunidade. Então, mas se você está por perto, então vem para cá. Até domingo, às 16 horas, de 9 às 16, todos os dias, a gente vai estar aqui esperando vocês, de todas as idades, é tudo gratuito. Então agora eu vou quebrar protocolo, porque é o momento de dar medalha, não é isso? Ela já tem muitas aqui no peito dela. Quanto você tem? Quantas medalhas? 63. Só 63 medalhas. Só palmas para ela, gente. Que isso? Olha só. Prefeito, quantas medalhas você tem? Eu não tenho. Vai ter a partir de agora. Vai ter a partir de agora, porque quem apoia o esporte é medalhista, não é? Criançada? É ou não é? É. Então, Edson, quantas medalhas você tem? Uma. Uma do E-Museu do Esporte? Claro. Pronto, então olha, a medalha do E-Museu do Esporte, a medalha do E-Museu do Esporte, vai para o Edson, nosso patrocinador, representando aqui a Enel, junto com os nossos outros representantes, porque quem apoia o esporte é medalhista de ouro. Não é não? Quem apoia o esporte é medalhista de ouro, não é? Então, por favor, agora Edson, primeira medalha do prefeito Leonan, por favor. Edson, já quis botar no peito a medalha. Que isso? Pronto, olha só. Agora Elvis, quantas medalhas você tem? Olha, medalhas, eu não tenho uma não, mas o problema, o problema são em números, tá bom? Gente, como é que pode um negócio desse? Aí olha só, medalha do prefeito, vamos botar medalha, por favor. medalha do prefeito. Palma, gente! Agora, cadê a medalha do Elvis? Elvis, cadê a medalha do Elvis? Aqui? Aqui, ó, por favor, entregue a sua medalha aqui do Elvis, não é sua não, você já ganhou a sua. Hugo, entregue então a medalha do Elvis, nosso vice-prefeito, por favor. Gente, palma, gente! quem apoia o esporte, quem apoia o esporte é medalhista de ouro, então, eu queria uma salva de palmas aqui pra essa equipe, que apoia o esporte, muito obrigada, que certamente a gente vai fazer a transformação das vidas das pessoas que passarem por aqui, um estímulo, são sementes de esperança de como o esporte pode fazer a transformação, tá bom? Então, agora, vamos fazer uma coisa aqui? Será que a gente ia aguentar ter tantas medalhas no peito, gente? Eu quero então chamar aqui, para o corte oficial aqui da faixa, por favor, de um lado aqui a prefeitura, do outro os nossos patrocinadores, por favor, chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá, por favor, venham pra cá, Dinho, por favor aí, você aqui, por favor, você aqui, você aqui, vamos fazer uma produção, você aqui é a produção, produção, três, segura aqui, segura aqui, três, dois, um, estamos abrindo, e lançando oficialmente, aqui em Cordeiro, a carreta do Evo Zé do Esporte, aberto ao público, muito obrigada, prefeito Leão, muito obrigada, a todos os secretários, muito obrigada, ainda, por essa parceria, e eu de graça, até domingo, às 16 horas, e traga um trabalho, e materiais reciclados, pra vocês trocarem aqui, por desconto na compra de luz, sejam todos muito bem-vindos, e aí, e aí, e aí, Obrigado.